Hoje, dia 14 de junho, é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. E o Hemonúcleo Manhoaçu celebra a data lembrando da importância tanto para a instituição quanto para os pacientes atendidos pela rede Hemominas. O coordenador do Hemonúcleo de Manhoaçu, Dr. Jadilson Wagner Silva, lembra sobre a doação que é essencial, pois as unidades de saúde continuam atendendo pacientes com diferentes patologias. A doação de sangue é um ato social muito importante e relevante, porque salva vidas. Então, é muito importante que aquele pessoa que tem boa saúde compareça aqui ao Hemonúcleo Manhoaçu para fazer a doação de sangue. E nós temos contrato com serviços, os hospitais aqui da região do Hemonúcleo Manhoaçu, de pessoas que precisam receber uma doação de sangue. Então, a doação de sangue é importante porque tem muitas pessoas nesse momento que realmente vai precisar receber uma transfusão de sangue, receber uma transfusão de plaqueta, receber uma transfusão de plasma. Então, e não tem nada que substitui, neste momento, o sangue. Por isso que doar sangue realmente é salvar vidas. E tem várias pessoas, várias patologias que demandam e necessitam de uma doação de sangue, né? O médico explica quem pode doar sangue. De um modo geral, quem tem boa saúde, né? Mas a gente recomenda o seguinte, a idade. Você tem que ter de 16 a 69 anos de idade. 16 e 17 anos tem que comparecer com o seu responsável legal. E assinar um termo, né? Autorizando essa doação de sangue. Você não deve estar gripado, né? Você deve vir em jejum ou não? É outra dúvida que a gente percebe aqui. Você deve tomar o seu café da manhã, normalmente, Mas que não seja alimentos gordurosos, né? Você deve pesar mais que 50 quilos também para fazer a doação de sangue. Outra coisa importante falar é sobre medicação. Tem muitas pessoas que usam algum tipo de medicamento e ficam em dúvida Se pode ou não doar sangue. Se ele é inapto provisório, se ele é inapto permanente. A recomendação, você pode acessar o site da Hemominas E verificar lá, né? Se você poderia ou não doar sangue. Ou mesmo entrar em contato aqui no Hemonúcleo Monho Sul, né? No 33-3339-3500 E perguntar se informar sobre o uso de medicação Certamente você seria orientado se pode ou não fazer a doação de sangue. Doutor Jadilson ainda fala sobre a situação atual da pandemia Onde muita das consequências do coronavírus Foi a queda na doação de sangue. Houve necessidade da gente fazer o agendamento da doação de sangue, né? E isso limitou um pouco a capacidade nossa de receber esse doador. E isso foi um fator importante, mas que a gente conseguiu se adaptar e utilizar o agendamento Como forma segura de organizar esse atendimento. Mas a gente viu que o tempo de inaptidão de quem está gripado, por exemplo, é de 30 dias. Quem tomou a vacina Coronavac, por exemplo, seria o de 48 horas. Quem tomou a AstraZeneca ou a Pfizer, são 7 dias. Aliado a outros fatores, isso tem impedido de certo modo Que alguns doadores possam de imediato fazer a sua doação de sangue. Então, uma síndrome gripal, e a Covid é uma síndrome gripal, além de outras, tem sim, ao longo desse período de pandemia Diminuído o comparecimento aqui ao imunúcleo Monhaçu para a efetivação da doação de sangue. Doutor Jadilson fala também sobre a importância da data celebrada hoje, dia 14 de junho. Eu posso dizer que o doador de sangue, dentro de todos os sistemas de saúde, seja ele público ou privado Ele tem um ato extremamente bonito, ele faz um gesto, ele pratica um gesto gratuito, anônimo E que vem até o hemunúcleo, o hemocentro, e faz a sua doação de sangue de modo espontâneo, livre E salva vidas. E salva vidas.